Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio de uma série em busca do enxame cara Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar enxame no Car Package Então já vamos botar o Car Package aqui Semana passada veio Dogs, a gente botou o enxame aqui Então eu vou botar Dogs dessa vez aqui e vamos ver se vem o enxame né cara Vamos criar nossa classe, hoje eu vou jogar de AN Só vou botar aqui o Stock meu parceiro Vou colocar aqui também o Engenheiro pra nós mudar E o Black Hat caso a gente precise pegar fora do mapa né Então era isso, vou procurar a partidinha aqui E assim que começar eu volto beleza Falou Voltamos aqui gurizada No mapa standoff cara, vamos ver se vai ser hoje Semana passada veio Dogs Inédito no canal, veio uma coisa boa aí cara Vamos ver se hoje vai vir esse enxame maroto pra nós Conexão está boa aparentemente Então vamos embora cara, vamos embora Bora lá fio Tô com esperança cara Tô com esperança que vai ser hoje Vai vir o cara aqui em cima já que eu tô ligado Ó o cara aqui, meu Deus da mãe Roubei o kill de alguém Tem o cara aqui hein Ó o LMG aqui, morre Caralho Ó o cara aqui da iniciação tática Ah desculpa, vou ter que te matar de novo filho Desculpa aí Desculpa aí Já falta um kill Olha o cara aqui Ai, a filha da mãe cara Bom, pelo menos a gente pegou o primeiro Vai vir o cara aqui já ó Vai vir o cara aqui, vem Já foram embora, então vamos pro outro lado Vamos ficar por aqui esperando Pra pegar o outro Pegar o outro não, é esse que veio aqui Que que veio Porcaria Ah velho Vão roubar a nós ainda Cara Vão roubar a nós nada Tem o Black Hat Meu parceiro Black Hat Ó Ó o primeiro aqui já foi Ó mais um aqui Show Ó o cara deitado ali Caralho Velho Caralho 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 Ai vamos lá Vamos lá no Rubinho Vamos lá Sou piloto de fuga Meu parceiro Chupa aí Ó o cara lá Matei Boa Ó aqui tem dois Tem dois Caralho Eu não tenho munição pra matar nenhum Ah Na hora que eu fui escapar O cara me matou Velho Eu não gosto de jogar de EN Sem porta munição Porque ela fica muito Muito lenta Acaba a bala Muito rápido E eu ainda erro Tiro pra caralho Olha isso A mira tá mais ruim Que o normal Caralho Sai Caralho 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 Me salvaram Eu ia morrer pra esse cara Velho Vai faltar um pouquinho Pra mais um Bota um pouquinho Pra mais um O cara aqui Matei Mataram Show Vamos tocar aqui mesmo Vamos tocar aqui mesmo E vai vir o cara aqui Ó Ó o cara aqui de 12 Morre Morrou Vai bora lá O que que veio O que que veio pra nós Ó Stealth Shopper Meu parceiro Eu nem troquei o Stealth Shopper Porque eu ia trocar por um AV Vocês estão ligados Que quando vem coisa boa Se trocar Não adianta Os caras do nosso time Estão usando Seção Tática também Olha Matou todo mundo de 12 ali Que loucura Matei Boa Olha aqui Tem dois Caralho Pelo menos eu morrer Eu pego o outro agora Ó o cara aqui Velho Vai Falta 3 kills 3 kills Maroto O cara aqui Pulando de 12 Que nem um macaco ali Matei Não matei nada Matei nada Matei nada O cara O rumo é a kill Olha Olha lá Caralho Matei Na cagada Calma Calma Falta pouquinho Ó o cara aqui O AV Calma Calma Recarrega Calma Não temos Não temos pressa Boa Já peguei mais um Toca aqui no meio Mesmo O bagulho Tá frenético E quando fica frenético O bagulho ficar louco O que que vai vir agora O que que vai vir agora Ó o cara de 12 aqui Dia da mãe Tava preparado pra roubar Lightning Strike Mudou Ah velho Não Cara A gente tá com sorte Gurizada Segunda passada Veio o Dogs Agora veio Veio o Stealth E agora veio Ah roubaram meu bagulho Veio o V7 Ai caralho Matei Olha Vem Mata Ó Boa Peguei a final kill Começou a travar No final 26 barra 7 Estamos com sorte Gurizada Estamos no streak Bora lá Cara Semana que vem Vai vir esse enxame Se Deus quiser Cara Então se gostar Já sabe Deixa aquele like Olha isso Quantos tiros tive que dar Se gostar Deixa aquele like Favorito pra ajudar A ligação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um deste vídeo Aqui Semana que vem Nós pega esse enxame Beleza gurizada Então Se você não for inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva Pegou uma fureça Assina meu parceiro Então era isso Vou me dividindo por aqui Falou Até mais E Fui